Estou te vendo diferente Teu semblante já mudou O seu rosto é de alguém que o mundo desabou Está parado no caminho Não tem forças pra andar E o que resta é uma lágrima no seu olhar Já tentou desabafar Mas ninguém quis te entender Mergulhado no fracasso Ninguém abre os braços pra te receber Portas já não abrem mais Tudo está chegando ao fim Mas eu te ofereço alguém que prazer não tem de te ver assim Só Jesus Pra te ouvir Pra te amar Te fazer sorrir Solução Pra clarear a sua vida Só Jesus A Jesus Como o cerco Sua ponte Em meio ao deserto Nesse escuro Ele é porta de saída Já tentou desabafar Mas ninguém quis te entender Mas ninguém quis te entender Mergulhado no fracasso Só Jesus Só Jesus Só Jesus Pra te ouvir Pra te ouvir Pra te amar Te fazer sorrir Solução 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 Pra clarear a sua vida Pra clarear a sua vida Solução 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 Te faz escolher solução Pra clarear sua vida Sua vez luz Sua chance O mundo certo Sua fonte Quem veio ao deserto Ele é escuro Ele é a porta de saída Ele é a porta de saída